E aí galera, eu sou o Leonardo Santana e eu estou aqui pra dar um aviso pra vocês, pro pedido do Sr. Chiles É porque o celular do Sr. Chiles está no concerto e por essa razão que ele não está conseguindo gravar a série de Clash of Clans de Aerosmith 9 E série paralelo de Roblox E por essa razão que essas duas séries estão interrompidas, tá? A série de Clash e a série de Roblox estão interrompidas até que o concerto do celular do Lucas esteja terminado Que está previsto para a semana que vem, tá? Em relação às outras séries, ainda continuam normalmente, como eu faço, né? Super Mario Bros. X e jogos aleatórios, tá? Esses continuam normalmente E eu estou vendo aqui uma brecha pra eu tentar conseguir gravar essas séries o mais breve possível, beleza? Então é isso aí, gente Esse é o aviso que eu tenho que dar pra vocês Espero que vocês colaborem com esse aviso, tá? Mas em breve o Lucas está de volta pra trazer mais coisas legais de série de Clash of Clans e também de Roblox em paralelo Um grande abraço a todos Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima E aí Obrigado.